Morreu José Eduardo dos Santos. O antigo presidente de Angola estava internado numa clínica em Barcelona desde o dia 23 de junho, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Encontrava-se desde então em coma induzido. Tinha 79 anos. O homem que chefiou os destinos de Angola durante 38 anos padecia de vários problemas de saúde, desde 2006. José Eduardo dos Santos era acompanhado por uma equipa médica da capital catalã e tinha residência permanente em Barcelona. O local onde vai ser sepultado é agora uma questão que terá de ser resolvida entre o governo de Angola e a família de José Eduardo dos Santos.